Depois da reportagem, o que me inspirou em segundo plano? Eu montei o site, eu tive a necessidade de disparar e-mail, só que eu não falava inglês. E todas as ferramentas de e-mail marketing eram em inglês. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar e surgiu a RD Station. E aí eu fui num evento deles e lá eles me apresentaram o Fábio Ricotta. E o Fábio, eu cheguei pro Fábio e falei, Fábio, eu tô construindo isso. Isso a Francisca já tava crescendo. Eu falei, cara, meu sonho é faturar 400 mil reais. Ele falou, vamos fazer isso em uma Black Friday? Eu falei, mas eu tenho um problema. Ele disse, qual? Eu falei, eu fiz um contrato errado com o meu site e eu pago por acesso, por views. Então se eu trouxer muita visita e não fizer venda, eu vou ter uma despesa e pode ser que eu quebre? Ele falou, ah, vamos resolver isso. Vamos levar essas visitas pra uma landing page. E a gente soluciona isso e leva as pessoas só que depois pra direcionar direto pro carrinho. Ótimo, resolvemos o problema. Fizemos a Black Friday. Quando terminou eu falei, Fábio, que time incrível você tem. Eu tô inspirada nisso. E agora? Eu quero ter um time assim. Ele falou, olha, isso foi muito legal porque eu aprendi isso com essa pessoa aqui, que é o Marcelo Germano. Então eu sempre na jornada fui conhecendo pessoas e fui me inspirando nessas pessoas. E fui buscando aprender com essas pessoas e trazendo pra dentro do meu mundinho. Do mundinho do Fantástico Mundo de Sabrina. Então cada passo teve dedos de pessoas ali que foi me inspirando e eu fui trazendo pra dentro do e-commerce. E aí Obrigado.